Salve meus filhos do canal OJRP mais um vídeo para vocês e velho hoje o vídeo tá daquele jeito porque mais um vídeo aí essa semana está chegando o dia do A e P aí né da guerra final e a gente sabe que está acontecendo no caso a divisão até essa guerra final lado A versus lado B no caso lado Bartô versus lado Madá e dentro da polícia existe vários grupos é DIP, GTM e vários outros e o coronel deu a liberdade para todos os grupos aí da polícia escolher se vai querer ser lado A ou lado B E esse final de semana, resumindo aqui para vocês, o vovô no caso ele recebeu uma proposta irrecusável do Bartô que foi no caso ele vai receber o seu cassino, isso mesmo, e velho proposta irrecusável não dá né velho ele vai receber o que realmente ele quer e não só ele, junto com ele também está o Nathan e hoje então chegou o grande dia, será que ele aceitou ou não essa proposta? é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, então se inscreve aqui no canal onde mais nada deixa o like, compartilha com os seus amigos, Lord RP traz em cima as conteúdos, vamos para a geração então, vamos ver então Boa noite, boa noite, boa noite 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 Boa noite família, boa noite família Não, né, por isso não, vem cá Gente, na verdade, fica aqui vocês, ó, as facções Vai ficar melhor, vai chegar muita gente Junta aí, junta aí Core, junto com a Core lá vocês, junta com a Core lá vocês Junta com a Core, junta com a Core lá Tem que ver se virar a VAR, Zé Quero ver o soldado faz o afileir a sua, né? Vai ficar com a gente aqui pra frente. Aí vai ficar mais... Tem que ir atrás de mim. Tá bom, tá bom. Quer juntar mais, juntar mais? Seu seu empatente, não? Senão fica muito longe. Vai juntando aí, galera. Vai fechando os tempos aí, todo mundo lá. Tá arrumado? Tá grudando mais, grudando mais. Só tenta fazer uma fila só. É porque tem muita gente, tá ligado? É isso. Michael, fica calado aí, Michael. Não, olha aqui, ó. Fica aqui atrás de vocês, não. Fica aqui atrás desse pessoal de preto aqui e fica suave. Olha a preta, deixa o meu coronel falar aí, pra gente ver. Nossa! Tá gostoso aqui. Ô, Donato, faz o aviso que o polícia tem informação. E atrás de mim não. É, mim não. Mas se eu fizer esse anúncio aí, vai ser free farm. Tranquilo. Você quer dar teguinho ou tô, né? Você fala. Bom, eu não vou demorar não. Eu vou ser objetivo na formação. É, o primeiro informe que eu vou falar é o seguinte. A partir de hoje, o negócio tá sério. Então, da parte da polícia aqui, ó. Encontrei na internet. Pois é. A partir de agora, nesse exato momento aqui, quem tá na polícia tá no lado B. Qualquer pessoa que porventura decida ir pro lado A, a partir de agora, eu vou considerar traição a partir do princípio que agora tá contando. Então, assim, o aviso tá dado. Quer pular o muro? Quer trair? Trai. Abraça as consequências. Tá certo? É a partir de agora? Eu tô fazendo a informação. Eu tô fazendo a informação. A partir de já, já. Baiano, bora. Valeu, galera. Tamo junto. Bora, Natan. Bora, Rubi. Que isso? Que isso, Baiano? Que isso? É a partir de agora. 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 Valeu, valeu, Pepe. Tamo junto. Tamo junto, Pepe. É nóis, mano. Vem aqui. Vem aqui que tem que tirar a espada de vocês. Fechou, fechou? Pode vir aqui. Ia trocar roupa, mano. O Natal empresta teu caço, mano. Nem Judas, viu? Nem Judas. Nem Judas? Nem Judas, cara. Ô, Coronel. Tem memes aqui, né? Quem trair, você pode matar. São de meme vocês, né? Que tem que esquecer, né? É meme essa porra, né? Foi traidor. É sério, é meme isso aqui? É sério, é sério. É sério. É sério, é verdade. É sério mesmo. O Madá não fez o que eu pedi pra ele fazer. Alguém fez, né, Nath? Exatamente. Tem certeza disso, Marcelo. O que é isso, velho? Falou que fez. Vou ganhar dinheiro pra mansão em Pavuna, condomínio de luxo, área nobre, sabe? Que isso? É pra tirar, né, então? É pra tirar, pra tirar, pra tirar. Tem consequência, ó. Sim, tem consequência. Tem consequência. Não, eu espero que na próxima temporada você vá lá pro Exército. Socorra. Tira tudo. Tira tudo? Tá bom. Ele vai ficar sem o auxílio, tá dando a fila dele aí agora. Bora. 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 Bora, galera. Bora. É o Madá, é o Madá. Vai, Madá. Vai, Madá. Vai, Madá. Me solta, porra. Tô me rapelando aqui, velho. Me rapelaram. Levaram tudo meu também. Tem ok pra nós. Tem suco aqui pra pegar. A gente vai ser valorizado, tá vendo? Tá vendo, Madá? Você não valorizou a gente. Agora se fode aí, ó. Se fode aí, Madá. Se fode aí, vai ficar no time perdedor aí. Madá. Eu sou cuspi de máscara, calma. Deixa eu tirar. Os ideais são pacíficos, a história é violenta. Toma, agora sim. Madá. Também pra você, aí. Então o vovó acabou pegando todos ali da polícia de surpresa, inclusive até a Nath, né, junto com o Madá, ao anunciar a sua saída da polícia e a sua ida aí no caso para o lado A. E não só isso, junto com ele está o Natan, que porra, é a lenda do jato e também o baiano. Logo após então, eles foram realmente ir para provar que é verdade e sair de serviço. Ele ficou tristão com o Natan com a gente, você viu que ele cacou para nós, né, para nós e ele cacou, ele só falou do Natan. Ah, puta careca, cara. Vai na DPI, velho. Para, para com isso, cara. Se ele não der nada para a gente, fodeu, a gente vai ficar na nossa, vamos para o underground lá, para a grota, para a porra toda. Pô, será que eu consigo abrir a DPI, né? Mas como que eu vou abrir isso? Não, não consigo não. Não dá, assina nós aí, velho. Putz, ai, caramba, tem que assinar, sai de serviço, é. Calma, calma, calma. Eu tenho que colocar uma máscara. Gente, será que está baiano lá dentro? Não, não. Está baiano, vai, sai de serviço aí. Entra em sai de serviço. Pox, aí, vê se foi. Foi, foi. Tá, removi o seu. Calma, mas deixa eu de novo. Caralho, deixaram munição, deixaram um monte de coisa, sabe, nem tomar os bagulho direito, ó. Bando de mula. Não, meu, o Vaist tirou tudo, esse filho é da puta. Porque o Vaist tem sempre... Deixou até a Tati aqui, ó. Pô, levaram até meu... Não, o Tablet dá a corrida. Não, não sai não, velho. Calma, 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 calma. Sai de serviço, calma. Nossa, eu vou esquecer de mandar mensagem no ausencioso lá. Ele tirou a gente da polícia, é por isso que eu não consegui mandar. Ah, Natan, qual que é o seu? Ah, mas agora já era. A gente tinha com 59. Nossa, eu tenho serviço. Ah, vai, sai ele, Natan. Não queria que fosse desse jeito, mas ele fez... Ele foi só a gente ser desse jeito, não teve jeito. Careca safado. Rubi, qual que é o teu? 3, 2, 6. Olha o Natan, cara. Careca safado. O único que ele se importou foi o Natan e o Natan. 3, 2, 6. Vai, Rubi, sai de serviço. Natan, porra, que isso, careca. Mal sexta-feira eu vou mal... Porra, Natan, manda se fuder, não cai na pilha não. Porra, vamos embora. Aqui é lá do ar, caralho. É isso, porra. Alguém tá sem colete aí? Eu tô sem, eu tô sem. Eu tenho colete aqui. Não, 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 eu tenho colete comigo, eu tô sem. Fala pra ele marcar um encontro com nós, velho. Aham. Te leva o Natan. Pode falar. Delega. Oi. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim primeira. A ruim é que eu saí da polícia. Como assim? Saí. Mandei o coronel toco com aquele careca filho da... E a boa? É. A boa é que eu sou lá do ar. Você é essa p*** toda aí. O Natan tá comigo. O Natan tá comigo. Como é que eu acredito em você, velho? É muito bom pra te ver. Tô falando, caralho. Confia em mim. Tô aqui, tô chegando aqui no underground. Tô te falando, caralho. Vai te... Tu acha que eu sou maluco? Ficar contra o exército? O exército brasileiro, porra. Meu consagrado, meu fechamento. Acreditava. Pra cima aí, os heróis. É isso, caralho. Capitão, nunca mais, velho. Nunca mais, f***. Nunca mais, f***. Cada um, gente. Vale, galera. Vale. Os moleques tão fazendo central. Cadê eles? Eles tão fazendo central? Não vai ter policial. Não consigo nem tirar mais. Vamos negociar. O que, Gus? Eu achei isso. Vem pro lado certo, pô. Gritei lá na formação. Aqui é lá do ar, caralho. Fiquei gritando. Aqui é o lado ar, porra. Na formação, porra. O coronel mundo querendo me matar, mas não tem que conseguir. Não pega munição. Não pega, não pega. Não pega, não pega. Não pega, não pega. Caralho. Não vai, não vai. Rapaziada, eu vou acessar o cofre aqui, tá? O Jara mandou a gente ficar à vontade. Então acabamos de ver e é isso mesmo, rapaziada. Beleza? Vovô, Baiana e também o Nathan aí agora fazem parte do lado ar, entendeu? No caso, eles saíram da polícia e foram, no caso, aí pro lado ar. Como eu falei pra vocês, no final de semana, o Arthur prometeu algo aí, velho, insano. E recusava uma proposta realmente que não tem como recusar, como ele falou. Segundo ele pediu o Madá, o Madá não quis fazer e o Baator, no caso, aí resolveu fazer e fez essa proposta pra ele de dar o cassino, né? Então é uma proposta realmente recusável. Lembrando a vocês, como está nos últimos dias aí, que o vovô, na próxima season, ele pode sim estar aí voltando novamente pra polícia, né? Mas como tá na última semana, porra, velho, o negócio é criar conteúdo meu realmente. E, na minha opinião, ele fez o correto, tá ligado? Nesses últimos dias aí, pra estar gerando mais conteúdo ainda aí que a gente está aí acompanhando. Então, pô, velho, foi, tipo assim, algo que é um fortalecimento muito bom, entendeu? São reforços que chegam pro lado ar. Velho, que indiscutível isso. Vamos falar, inclusive, sobre o Natan. Pô, velho, o cara é a lenda do jato, o cara é muito apelão. E juntando ainda, junto com o August, vai ficar muito apelão, velho. Então, na moral, velho, o lado ar realmente, com esses dois chegados aí, três chegados, na verdade, vai ficar aí um lado muito apelão, entendeu? Então, é isso. Vamos acompanhar pra ver se realmente o vovô vai ganhar aí o cassino do Bartô. É igual ele falou, pô, se eu não ganhar, agora lascou. Eu vou pra alguma faca, eu vou pra alguém de lá, algum grupo. Mas, enfim, o Bartô prometeu ele, né, velho? E, pelo menos, o Bartô, até o momento, ele foi um homem de palavra. Porque ele prometeu, no caso, a favela pra Grota, a nova favela pro Red I. E, por, no outro dia já estava. Então, vamos acompanhar, porque, no máximo, até amanhã, ele dá a resposta realmente se vai dar esse cassino ou não, né? O delegado, no caso, o general ali acabou ficando sem acreditar nas palavras do vovô, porque, realmente, é o que pegou muito de surpresa ali, tá ligado? Até no momento ali, muitos achavam até que era a zoeira dele. Era meme, mas, realmente, era verdade. Entendeu? Que ele, realmente, iria sair da polícia e iria pro lado A, entendeu? E é isso, né? E muitos falando, ah, o coronel não deu liberdade e tal, em alguns comentários aí, algo nada a ver. Eu até falei pra vocês, recebi até quente, assim, de alguns comentários, eles ficam, rapaziada, o coronel não deu sim, verdade, entendeu? É porque algumas falam, pô, vira, gerar conteúdo. Mas aí, deixa, por exemplo, a Deep ir, de boa. A Deep foi de boa pra o lado lá. Deixou o Nathan, o vovô, e também o Baiano. Tranquilo, decidiu o lado que eles queriam ir, entendeu? Então, no momento ali, ele forçou isso ficar lá. Mas, a partir de agora, caso queira sair, aí, realmente, o negócio vai ser mais embaixo. Aí, é o famoso aí, né, velho? Pedei. Então, é isso. Pra que tenham curtido, quero saber bem vocês. Coloquem nos comentários, tranquilo? LordeRP trazendo sempre os maiores conteúdos. E qualquer novidade aqui, eu trago pra vocês relacionado aí, essa semana aí, né, o wipe final, beleza? Fica com Deus, te encontro no próximo vídeo. Um abração, até a próxima. Fui, os créditos estão na descrição.